E aí pessoal do canal, todo mundo adorando de novo na hora, trazendo pra vocês mais uma unboxing, uma leve avaliação do Evo 8 Lite. Pra quem não conhece o Evo 8 Lite, ele é esse smartwatch, na verdade ele é uma réplica, né? Uma réplica, por isso é muito bom, do Apple Watch, certo? Mas, antes de abrir essa belezinha, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seus comentários se tiver alguma dúvida e deixem seu like, que isso é muito importante pro canal, certo? Pra poder trazer cada vez mais esse tipo de avaliação pra vocês e poder tirar cada vez mais as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos abrir essa belezinha aqui, ó. Eu já tinha aberto, xeretado, mas aqui pro vídeo de vocês, ó. Ele vem desta forma, uma caixa simples. Ele vem o carregador, esse é o carregador, o carregador ele é um micro USB. Olha só. E na outra ponta é um USB normal. Não vem o carregador de tomada, certo? Então vocês vão ter que utilizar o carregador do celular de vocês pra poder carregar ele. Vem o manual. O manual dele. O manual dele vem em chinês e em inglês. Se você entende um pouquinho de inglês aí, você já consegue se virar. E aqui está ele. O Evo 8 Lite, ele não troca a pulseira, a pulseira dele é fixa, certo? Pra você trocar a pulseira, você vai ter que tirar essa tampa aqui de trás dele, essa tampa traseira, desparafusar e trocar a pulseira. Essa é uma das principais diferenças entre o Evo 8 normal e o Evo 8 Lite, certo? Ele tem aqui, o que a gente pode ver, ele é bem parecido com o Apple Watch. Ele tem um botãozinho lateral. Esse botãozinho pra cima e pra baixo não funciona. Ele é só decorativo. A única função que ele funciona mesmo é o de apertar. Ó, ao apertar ele já me mostra o relógio. E atrás ele tem o sensor, que é essa bolinha aqui, ele tem o sensor de medição de batimentos cardíacos. Aqui na lateral, você puxando, ele vai ter a entradinha USB pra carregamento. E a carga dele dura em torno de 48 horas. Carregou uma vez, a cada dois dias você vai ter que carregar ele de novo. Isso é muito normal nos smartwatches de baixo custo, você tem que carregar muitas vezes, porque a bateria acaba causando, não é causando não, acaba onerando, né? Acaba aumentando o valor do smartwatch, certo? Aqui temos a telinha principal. Essa telinha principal é uma das muitas que ele tem. Se eu segurar, ele me dá a opção de escolher outras telas. Olha que legal, tem várias telas, umas telas muito bonitas. Ó, mais simples. Outras com mais informação. Outras com mais batimentos cardíacos, quanto você andou, qual que é a fase da lua e tudo mais. E você escolhe qual você quer. Eu vou deixar essa bem mais simples agora aqui, ó. Só tem o horário, só dá pra ver o horário. Puxando para o lado, ele vai ter o menu de aplicativos. Então nós vamos ter, ó, troca do tema. Troca do tema, o que ele vai fazer? Ele tem o tema 1, que é este fundo preto, e o tema 2, que ele adiciona umas bolinhas. Não sei se dá pra ver no vídeo direito a diferença. Ele vai ter umas bolinhas de fundo. Ele vai ter o aplicativo calculadora, vai ter cronômetro. Opa, volta. O cronômetro, ele vai ter o movimento. O movimento é quando você, ó, gira o telefone para silenciar. Gira o telefone para silenciar alguma coisa. E por aí ele vai tendo várias outras, ó. Ó, shake, answer the call. Pra você ver as ligações. E por aí vai. Só que algumas opções vão ficar em inglês. Apesar do menu principal estar em português. Outro defeito de smartwatches de baixo custo. Nem sempre tá 100% traduzido. Você vai ter idioma. Você vai ter economia de bateria. Quando você fala economia de bateria, ele vai desligar o bluetooth. E aí você vai parar de receber as notificações do seu celular. Toda notificação que aparecer na tela do seu celular aparece na tela do smartwatch. Em configurações, você vai ter algumas configurações básicas, como som. Ele emite som, mas não dá pra ouvir áudio do whatsapp. E não dá pra responder o whatsapp por ele. Certo, pessoal? Ele tem o vibra call. Então vibra. Quando você tiver com uma chamada, você consegue vibrar. Eu não testei atender a chamada por ele ainda. Ele consegue disparar a câmera do celular. Você tem o histórico de corridas, exercícios. Tem o módulo de exercícios, que é o running. Você vai ter alarme. Você vai ter o anteperda, que se você apertar, você vai localizar o celular. Ou se apertar no celular, você vai localizar ele. Você vai ter o calendário. Batimentos cardíacos. Medidor de sono. ECG. ECG é quando você é o batimento cardíaco em exercício. Tempo de sedentarismo. Então ele tem um alerta de sedentário, assim como a Mi Band. Então se você ficar muito tempo parado com ele, ele vai falar Olha, vai fazer exercício. Configurações de Bluetooth. As notificações. O pedômetro, que é o contador de passos. E o estilo. Estilo do menu. Você vai ter o estilo 4 aplicativos, que é o que eu estou usando agora. Ou o Smart Style. O Smart Style é legal porque ele é o mesmo tema do Apple Watch. Olha lá. Aí você vai conseguir andar através dos aplicativos e uma tela única. Eu particularmente não gosto porque eu acabo esquecendo o que é cada um dos ícones. Mas, para quem gosta e consegue decorar, olha que legal. É um... Se você ver aqui e a pessoa não for uma grande entendida de Apple, passa fácil. O pessoal já acha que... Ah, você está com o Apple Watch. Mas não é o Apple Watch. É o Invo 8. Vamos voltar agora para a configuração de 4 aplicativos, que é mais fácil para explicar. Feito isso, são essas as opções que tem. Ele não tem muitas opções. Ele tem registro de chamada. Discador, você pode discar. Tem a agenda, você consegue verificar na agenda do seu celular. Mensagens. Essas mensagens são as mensagens SMS, certo? Você não consegue responder mensagem de Facebook. Não consegue responder mensagens de WhatsApp com ele. Não tem teclado. Você simplesmente vai ver a notificação. Você consegue verificar a notificação. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, não vai ter nenhuma, porque o aparelho está com o Bluetooth desligado. Bluetooth desligado? Não, ele está com o Bluetooth ligado. Ele está só em módulo avião. Certo? Para gerenciar ele através do celular. Eu estou com o celular Android aqui. Porque este aparelho funciona tanto no iPhone quanto no Android. Porém, eu descobri que no Android você tem mais opções do que no iPhone. Então, por exemplo, eu posso no Android selecionar quais aplicativos eu vou utilizar. Quais aplicativos eu posso permitir que envie notificação no meu relógio ou não. Outra diferença. Vamos voltar aqui. Ih, necessita que faça login. Vamos fazer o login aqui rapidinho. Voltou. Quando ele está conectado, ele já exibe. Notificações. Tem uma do WhatsApp, do Ronaldo, que é um amigo meu. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Você clica aqui em WhatsApp e ele vai mostrar assim. Ele vai informar o que é a notificação. Você consegue ler a notificação. Porém, você não consegue responder lá. Lembrando muito bem que eu sei que vocês vão perguntar isso. Aqui eu já consigo fazer o quê? Uma sincronização de quanto eu andei com o meu relógio. Quanto eu... Quantos quilômetros eu percorri. E tudo mais. Tudo aqui nessa telinha. Ele vai mostrar quantos batimentos cardíacos eu tive. Quantos minutos de esporte eu fiz no dia. O tipo de dispositivo. Se tem lembrete, se não tem lembrete. As notificações que eu posso selecionar para ter. E é basicamente isso. Esse smartwatch. Ele não vai... Diferente de uma Mi Band, por exemplo. Ele não vai ter aplicações. Ele não é a prova d'água. Que é uma coisa muito importante de falar. Que eu vi muita gente falando que ele é a prova d'água. Ele não é a prova d'água. O próprio manual dele diz que não é a prova d'água. Ele não tem isolamento para água. Então, entrou na piscina. Tem que tirar ele. Senão, vai perder o aparelho. Não adianta. Outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar. Ah, qual que é o aplicativo que eu estou usando? O aplicativo que eu estou usando é o M-Active 2. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês fazerem o download dele. Esse aplicativo que funciona com o Evo 8 Lite. Certo, pessoal? É o M-Active 2. O M-Active 1 funciona com o Evo 8 normal. Certo? Bem. Queria que seja essas as informações desse reloginho. É um reloginho que eu comprei e eu paguei R$85. Eu vi que ele tem uma variação de preço entre R$85 e R$208. Certo? Eu vou deixar o link na descrição da promoção onde eu peguei ele por R$85. Se você quiser adquirir, é só clicar lá e aproveitar a promoção. Certo, pessoal? Sem mais. Se ficou dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida para vocês. Ah, é. Uma coisa que vocês vão me perguntar. Você pode trocar o Watch Faces? Sim. É possível fazer Watch Faces para o Evo 8. Ele aceita você fazer Watch Faces para ele. E eu vou trazer mais no futuro, junto com as Watch Faces da Mi Band 5, eu vou fazer as Watch Faces para o Evo 8. E vou postar aqui no canal o tutorial de como fazer a sua Watch Faces personalizada para ele. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima. Tchau, tchau.